Música O RIMFOCUS está de volta com o coordenador de projetos especiais da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Nélio Giorgini, e o gerente institucional do Instituto Mongeral Aego, Antônio Leitão, para falarem sobre a importância da inserção e reinserção dos 60 a mais no mercado de trabalho. Nélio, conta pra gente como é que está o cronograma de lançamento do Geração Prateada. Então, aqui na CETRAB nós alinhamos o seguinte escopo, né? Hoje a gente está falando de um banco de talentos, que é o nosso programa, a nossa entrega como Secretaria de Trabalho para o governo. Depois, abaixo desse banco de talentos, nós temos todos os programas da Secretaria, Geração Prateada, Geração Futuro, o programa também para a população de rua, e aí todos esses projetos, na verdade, eles sempre nasceram, né? Porque a gente tinha um mundo que era um mundo presencial e que já estava seguindo para o mundo à distância, mas com a vinda do Covid, isso trouxe o à distância como o nosso real. Ou seja, hoje quando pensamos em presencial, pensamos dessa forma que nós estamos fazendo. Ou seja, eu presente aqui, você presente ali, onde a gente tem uma telinha dividindo a gente. Então, qual é o ponto? O cronograma de vacinação, ele está tendo sempre essas modificações que são normais no cenário político, né? Quando você pensa em Constituição, você pensa artigo 22, artigo 25, artigo 29, essa organização da Constituição, você tem união, estado e município, onde o ente menor acaba tendo que receber dos outros entes. Então, essa complexidade que se dá no cronograma de vacinação, nós estamos acompanhando. Isso é um ponto. Ou seja, a gente não pode expor as pessoas ao Covid, à pandemia. E aí, o que nós fizemos? Nessas reuniões internas e externas, nos foi dito que nós precisamos ter um material de sensibilização para a área de saúde das normas trabalhistas. Nós já estamos montando esse material. Que boa ideia é que, com esse material, a gente vai poder fazer esse trabalho de sensibilização tanto para aqueles idosos que a gente já conseguir alcançar, quanto para as empresas e para o pessoal de saúde. Então, eu acredito que, agora, se não me engano, pelo menos no município do Rio de Janeiro, nós já estamos com 74 anos. Com o Caminhar, daqui a pouco, acho que mais um mês ou dois, a gente vai chegar aos 60 anos. Então, eu acredito que até metade do ano a gente consiga já estar alcançando o cidadão do Rio de Janeiro. É esse o trabalho que a gente está seguindo. E nessa questão, assim, você falou do banco de talentos. Isso vai ser virtual? As pessoas vão poder colocar lá os seus talentos no sentido de preencher currículos, etc. Como é que está sendo configurado essa questão do banco? O banco de talentos, porque, assim, quando a gente pensa na Secretaria de Trabalho, algumas pessoas, na verdade, pensam que a Secretaria de Trabalho, ela só é para encontrar empregos seletistas. Quando a gente pensa em geração de renda, a gente pensa na palavra ocupação. Essa palavra ocupação, ela se divide em três. Empregabilidade, empreendedorismo e qualificação. O nosso banco de talentos leva em consideração essas três palavrinhas. Então, o que acontece? É papel da Secretaria de Trabalho qualificar as pessoas para ou para o empreendedorismo ou para a empregabilidade. Aí pensando na vulnerabilidade. Não tem como você pegar uma pessoa em situação de rua e tentar colocar numa empresa sem ter qualificação. Então, o banco de talentos, ou seja, esse macronome de todos os programas, tende a ser um grande encontro de ferramentas de qualificação, ferramentas para desenvolvimento de empreendedorismo e ferramentas que possam encontrar empregador e empregados. Então, é esse o nosso trabalho. E, salvo engano, a gente em breve vai lançar isso de forma digital. Antônio, conta para a gente como a gente faz para acompanhar. Você falou de um projeto de lei no início do programa, né? Que fala sobre exatamente a questão do trabalho no pós-aposentadoria. Como é que está a tramitação disso? Onde a gente pode obter, ter acesso também a esse texto? Conhecer melhor essa proposta? Eu vou disponibilizar, vocês tornam público aí a audiência, um material, onde tem uma visão bastante rica sobre de que se trata esse projeto de lei. E mais informações também no site do Instituto de Longevidade, Instituto de Longevidade.org, que é mais fácil. Em termos de agenda de trabalho, de ações que vocês estão desenvolvendo esse ano, o que está previsto aí também pelo Instituto Longevidade? A gente tem bastante, a gente está com mais de 300 cursos. Então, Nélio, fica aí também o convite para você depois visitar o nosso conteúdo lá. Tem mais de 300 cursos de requalificação profissional disponíveis também, gratuitamente. Diferentes áreas, com foco em empreendedorismo, com foco em tecnologia, com foco em línguas, enfim. Uma série de competências que são relevantes, independentemente da idade da pessoa, mas, enfim, então ali estão esses cursos, estão e continuaram disponíveis. Esse programa que eu mencionei, de a gente, junto da companhia que é a mantenedora do Instituto, estimular que os profissionais acima de 50 anos encontrem na carreira de corretor uma nova oportunidade, ele continua ativo. E, bom, e o projeto de lei, a gente segue participando muito de muitos debates. Infelizmente, esse projeto de lei não está tramitando, mas ele nos fornece uma guarida ali, conceitual, até porque, Geisa, o que a gente está vendo, felizmente, na esteira do desenvolvimento desse tema, é que, em muitas frentes, tem surgido outros projetos de lei, e isso para a gente não é um problema nenhum. A gente não tem essa expectativa, ah, queremos que seja o nosso. Não, na verdade, o importante, muito mais até a nossa contribuição, a gente entende como, há cinco anos atrás, tendo pautado esse debate, e hoje a gente vê isso surgindo em diferentes frentes. Então, tem surgido projetos de lei no município de São Paulo, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enfim, então, em diferentes esferas, seja em nível municipal, em nível federal também, e até em nível estadual. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, vocês terem aceitado o nosso convite, Nélio, Antônio, para falar sobre um tema que o Rio de Janeiro tem dados muito concretos a respeito disso. A gente inverteu a pirâmide já há bastante tempo, temos muitas pessoas experientes aqui, mais até do que em outros estados do país ou cidades, o Rio de Janeiro concentra uma população longeva, e dentro da agenda da ONU, a gente precisa também cuidar, para que a qualidade esteja sempre alinhada e junto com a questão da produtividade, principalmente da experiência que pode ser agregada em todas as atividades que estão nascendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, estão podendo produzir mais e melhor, e nada melhor do que a gente, nesse momento, pensar no pós-pandemia como uma possibilidade da gente colocar essa experiência a favor do desenvolvimento, da retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro. E vocês, telespectadores, muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Vamos acompanhar a gente lá no podcast? Acesse a sua plataforma de streaming favorita e procure por Quero Discutir Meu Estado. Lá você pode ouvir esse e outros programas. E aqui na telinha, eu te vejo na próxima semana. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.